Estamos anunciando, ao longo do tempo em que temos entregado mensagens a este querido canalizador, assim como a tantos outros queridos, que as fronteiras do mundo seriam desmanteladas. Tende em mente que este tempo está à vossa porta e sereis agraciados com mudanças significativas a partir daí. Uma era em que vereis todas as Nações Unidas por um só objetivo, a paz mundial e a colaboração entre os povos. Ser-vos-á dado todo apoio pela sua família galáctica? Já que nossa presença aqui sempre foi para assegurar que chegasseis nesse ponto do tempo onde todos veríeis a importância da união entre os povos. E isto não pode mais ser negado. A paz mundial é uma escolha da consciência coletiva e ninguém mudará isso. Dentre todas as Nações do mundo, apenas algumas poucas não desejam a paz e essas serão rapidamente influenciadas pelas Nações mais iluminadas do planeta. Tendes visto como os povos estão cada vez mais unidos e enfrentando os que tentam manter o velho status quo. Aqueles que tentam manter a velha energia em movimento, são, justamente, os que sustentaram as barbares na velha Roma. Aqui, amados, pedimos as vossas orações poderosas, a fim de iluminar esta linha de tempo em que o velho Coliseu era usado para festas macabras. Foi dito-vos que muitos de vós estáveis sendo chamados a linhas de tempo passadas, para ajustardes algo que ficou para trás inacabado, e irdes ao futuro, para trazer informações importantes para sua atual linha de tempo. Adentrai, amados, a esta linha de tempo, e iluminai-a com vosso amor e luz, e sentireis reverberar na vossa linha de tempo atual. O trabalho que estáis desempenhando, tem garantido também, que os nossos aliados infiltrados nas agências secretas mundiais, consigam avançar com os chamados desarmamentos técnicos, que são empenhados em influenciar positivamente as mentes negativas desses ambientes. Temos mostrado a seus líderes a que suas atitudes impensadas poderiam levar e se colaborarem com as forças da Luz, o que conseguiriam de melhor. Alguns deles, como o previsto, insistem em manter a velha energia, negando-se a absterem-se do poder. Apressamo-nos em dizer, nada do que eles façam, mudará o futuro da Terra, a paz mundial. Nossas naves têm estado mais visíveis com maior frequência. Agora podeis nos ver facilmente em vossos céus, na forma de camuflagem. Sabei que em cada cidade vossa, há uma grande nave-mãe estacionada, e normalmente, no final do dia, ela se permite mostrar, ainda que em forma de nuvem lenticular ou vulcânica. Isso tem dado, ainda que inconscientemente, mais poder a todos vós, na superfície e, pois sentis, o apoio da família, a vos dar sustentação. Estais garantindo que as fronteiras do mundo sejam desmanteladas e vereis onde isso vai guardar, garantia de uma união como nunca antes no planeta. E aqueles poucos poderosos não terão outra escolha senão recuarem e renderem-se ao poder das massas que eles sempre souberam ser o seu perigo. Dissemos também recentemente que haveria potencial para que uma nação europeia trouxesse a chave que abriria as portas do mundo e, por conseguinte, o efeito bola de neve não poderá ser parado. Brexit. Este movimento já começou e que, a cada vez, mais nações seguirão a bandeira da liberdade. Isso é, de fato, apenas o princípio do desmantelamento das fronteiras. Os povos da Terra verão que nunca precisaram se proteger uns dos outros e que, juntos, podem limpar a Terra e trazer a paz definitiva. Estáis começando a adentrar em um campo onde vos próprios sereis vossos líderes. Aqueles que forem escolhidos para representar vossas nações serão escolhidos pela vossa energia e colocados no poder de maneira justa e que, em verdade, represente a vontade do povo. Não sereis mais induzidos por líderes gananciosos que seguiram apenas os seus interesses particulares. Cada um é o responsável pelo próprio caminho e dirigente supremo da própria vida e não mais responsabilizareis ou mesmo tereis como fonte de inspiração aqueles do poder, pois estes agora serão como vós e trabalharão em prol do todo. Passareis também a ver aqueles que chamais vossos ídolos, como pessoas comuns, tal qual qualquer um de vós, e merecedoras, sim, de amor, respeito e carinho, tanto quanto vós, e não mais projetareis neles os vossos sonhos. Estareis conscientes de que toda a alma é igual e feita à imagem de Deus, vereis que não há diferença entre vós. Passareis a perceber que honra e idolatria são coisas completamente diferentes. Quando honrades aqueles a quem admirais, honrais a si próprios e a força a qual representais. Quando idolatrais, entregais vosso poder, colocando-vos a pedir desmigalhas, quando de fato já sois fartos. Olhai para frente, e sabei que todas essas coisas estão bem diante de vós, e não há como negardes isso, pois as evidências são baseadas em fatos, e nem mesmo vossos egos podem negar. Como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Temos assegurado que as informações que trazemos a vós estejam o mais perfeitamente possível alinhadas com a vossa linha de tempo, para não vos dar margens a dúvidas e desencantos. Tende em mente que até mesmo para nós é difícil fazer previsões, já que estáis constantemente saltando de linhas de tempo a cada milésimo de segundo, mediante as vossas vibrações. Assim, ficamos felizes em vos entregar potenciais, para que vos saibais mais claramente, que tudo o que acontece, é de acordo com a vossa vibração, a base para nosso cálculo sobre o futuro. As camadas que dividem os planos vibracionais, estão se desintegrando rapidamente, e não vos assusteis também quando vos deparardes com o que antes era invisível aos vossos olhos físicos. Este é outro sinal que vos damos, que os tempos préditos estão à vossa porta, e novamente, apressamo-nos em dizer, isso não é apenas um potencial, isso é um fato já consumado. Essa linha de tempo já ascensionou, e neste momento, falamos a vós, do futuro, onde aqui estáis todos vos celebrando este momento. Credes nisso? Bem, vereis a seguir. Eu sou Saluza de Sirius, e novamente, como porta-voz da Federação Galáctica, deixo o nosso amor e bênçãos a todos vós, os viajantes do tempo, que escolhestes voltar para resgatardes aqueles que não conseguiram, à primeira vista, o salto. Sóis, de fato, almas corajosas, e fizestes o que poucas se propuseram a fazer. E por isso o que quer que preciseis, vos será garantido, pois tendes saldo suficiente por todas as áreas, para pagardes o que precisais. Gabriel, querido Saluza, sempre muito honrado e grato. Tchau. 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 Tchau.